Música O ciclo tudo é... Aliás, eu também sou mágico Hahahaha Conta aquela do papagaio agora, vai Não, melhor não Se você é mágico, mostre para essa plateia maravilhosa uma mágica que você faz Mágico de verdade mesmo? Hahahaha Música Até assistente Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Don't walk. Fiss! 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 Atta! Fiss! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Sai! 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 Não quero! Não! Sai! Tá frio aí fora! Vem com você aqui me pegar! Você não me pega! Vrem? Tá frio! Vrem? 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 Que promoção! Boeira não boa! Hã? Boeira não boa! Que que é? Boeira não boa! Coração? Boa noite! Fiu! 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 Obrigada.